Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim da Covid-19. A partir desse momento aqui na TV Serra Farroupilha, você vai ter as últimas notícias da pandemia em Farroupilha, na região, no Estado e também no Brasil, com os seguintes destaques na edição de hoje. Número de pacientes internados com Covid-19 na UTI do Hospital de Farroupilha apresenta leve redução. Casa de Saúde ainda está com 18 pacientes internados por coronavírus aqui no município. Prefeitura de Farroupilha estará aplicando segunda dose da vacina Pfizer nesta sexta-feira para todas as pessoas que têm o agendamento até o dia 10 de setembro. Também é destaque pela nossa região em Caxias do Sul. Já são quase 1.300 óbitos por coronavírus. O município de Caxias do Sul está com ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 na faixa de 60% da capacidade disponibilizada pela rede hospitalar. E Brasil já tem mais de 32% da população com esquema vacinal da Covid-19 em dia. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. De acordo com dados que foram buscados junto ao painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, a situação no hospital de Farroupilha nesta quinta-feira, 9 de setembro, era a seguinte, um total de 8 pacientes portadores do coronavírus internados ainda em leitos de UTI no São Carlos e um total de 10 pacientes com a Covid internados em leitos fora da UTI aqui no hospital de Farroupilha, totalizando 18 pacientes com Covid baixados no hospital de Farroupilha. A situação da ocupação dos leitos de UTI no nosso São Carlos. Estamos com 8 pacientes com Covid na UTI e tem mais 8 pacientes não Covid, mas que também estão em leitos de UTI. Logo, um total de 16 leitos de UTI do hospital de Farroupilha estão sendo usados no momento. Uma taxa de ocupação dos leitos de UTI do hospital de Farroupilha na casa de 55% da capacidade total que o nosso hospital tem para oferecer. É uma situação bem sob controle aqui no município de Farroupilha, não é de caos como já tivemos há alguns meses, enfim, com o agravamento naquele período da própria pandemia. A ocupação dos leitos Covid fora da UTI está em torno de 30% da capacidade que o hospital de Farroupilha tem a chamada capacidade instalada do nosso hospital São Carlos. Lembrando também que nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, teremos aplicação de segunda dose da vacina da Pfizer para os que têm o agendamento até o dia 10 de setembro. Então, vacina da Pfizer, segunda dose, quem tem ali na carteirinha agendada até o dia 10 de setembro, poderá se vacinar nesta sexta-feira indo até o Salão Comunitário São Vicente Mártir, no bairro Nova Vicenza, aqui em Farroupilha, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. Nunca esquecendo de que para vacinar a segunda dose não dá para deixar em casa ou não dá para levar a carteirinha de vacinação, precisa da carteirinha de vacinação e ainda de um documento com foto e também do número do CPF. Na quinta-feira, foram vacinados então também com a segunda dose, quem tinha o agendamento até o dia 9 de setembro, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, aqui em Farroupilha. Passamos nesse momento para as informações da cidade de Caxias do Sul, a nossa maior cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha. O município de Caxias do Sul ainda tem na faixa de 630 pacientes por dia que estão com o vírus da Covid, não são 630 novos casos. É um número que se mantém, pacientes que deixam, que cumprem o período do vírus, outros que chegam com o período do vírus recentemente incubado, então, na faixa de 630 pacientes em Caxias do Sul, ainda ativos com a Covid-19. O município teve mais de seis óbitos confirmados nos últimos dias, é claro que pegou todo o represamento do final de semana e do feriado. Já são mil, um total de 1.295 óbitos em Caxias do Sul. E o município também já tem mais de 66.200 casos confirmados de infecção por Covid-19. A vacinação em Caxias do Sul. Caxias do Sul já tem na faixa de 509 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no braço da população. São 335 mil pessoas que já receberam a primeira dose e um total de 174 mil caxienses que já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ocupação dos leitos de UTI Covid em Caxias do Sul, tanto nos hospitais particulares quanto nos hospitais do SUS, está em torno de 60% da capacidade. Talvez um pouquinho menos, daqui a pouco um pouco mais, mas enfim, em torno de 60% da capacidade dos leitos de UTI Covid nos hospitais de Caxias do Sul. Em contrapartida, os leitos de UTI clínicos, que são os que internam tudo menos a Covid-19, a ocupação em Caxias do Sul, tanto na área privada quanto nos hospitais do SUS, é em torno de 85% a 90% da capacidade da rede. Vamos agora também para as informações dos pacientes que seguem internados em Caxias do Sul em tratamento da Covid-19. Nós temos em Caxias do Sul 46 pacientes internados por coronavírus ainda em leitos de UTI e um total de 47 pacientes internados em Caxias do Sul em leitos fora da UTI, mas também com a Covid, totalizando 93 pacientes internados em Caxias do Sul com o coronavírus. Ainda em Caxias do Sul, vamos olhar a situação do hospital da Unimed Nordeste RS, que é o maior hospital privado da nossa região. No hospital da Unimed são 12 pacientes com Covid em leitos de UTI e 13 pacientes também com coronavírus em leitos fora da UTI. Então, no complexo hospitalar da Unimed, são 25 pacientes ainda em tratamento contra o coronavírus. No estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde informa que na quinta-feira foram confirmados um pouco mais de 500 novos casos de infecção por Covid-19 e também foram oficializadas 38 mortes. O Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 1 milhão 415 mil gaúchos que já se infectaram com o novo coronavírus. Aqui no estado, já são mais de 34 mil e 400 mortes em decorrência de complicações da Covid-19. Também aqui no Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no nosso estado, que envolve mais de 300 hospitais, ela está recuando. Na tarde desta quinta-feira, era de 56% da capacidade da rede, com um total de 1.870 pacientes ainda internados nas UTIs. Aqui envolve tudo, não é só Covid. Quando se fala em Covid, nós temos um total de 450 pacientes ainda hospitalizados nas UTIs, nos hospitais do Rio Grande do Sul. E o total de pacientes hospitalizados com Covid no Rio Grande do Sul, esse número envolve também esses 450 da UTI. Nós temos em torno de 945 pacientes ainda hospitalizados em leitos hospitalares no Rio Grande do Sul e dentre eles também leitos de UTI. Para concluirmos os dados do Brasil, a média móvel de mortes no Brasil, pela primeira vez, ficou abaixo de 500. Isso não acontecia desde novembro do ano passado. E também estamos com um número de mortes por Covid por dia aqui no Brasil, abaixo de 300 mortes. Olha que no pico da pandemia, o Brasil chegou a ter até mais de 3 mil óbitos por dia. Agora estamos tendo menos de 300 mortes por dia. E também o país está tendo uma média nos últimos dias abaixo, não é média móvel, é média diária, abaixo de 15 mil novos casos de infecção por coronavírus. Então, são números muito favoráveis. Uma informação importante também, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, publicou nesta quinta-feira um levantamento que mostra que 90% dos estados brasileiros têm menos de 60% dos leitos de UTI ocupados com a Covid-19. É o caso, por exemplo, aqui de Farroupilha e da nossa região também. Então, são números muito positivos. E o Brasil já tem mais de 32% da sua população com o esquema vacinal da Covid-19 em dia. Ou seja, completo, esse percentual equivale na faixa de 69 milhões de brasileiros que já estão com a primeira e a segunda dose ou então a dose única da Covid-19 aplicada. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. 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 Tchau, tchau.